E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Milene. Na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a cor vermelha e a coordenação motora, tá bom? Lembrando que eu preciso que vocês estimulem as crianças e acompanhem na hora das atividades, tá bom? Então, vamos lá? Para a nossa atividade, hoje nós vamos usar uma folha vermelha, tá bom? Aqui vocês estiverem em casa. E aqui eu trouxe objetos da cor vermelha. Uma tampa, uma garrafinha, uma forminha, uma caixa vermelha. Peço que em casa vocês mostrem para as crianças o que é vermelho. Se possível, coloque uma roupinha deles que seja vermelha, sempre enfatizem a cor, tá bom? Então, a gente vai pegar o papel vermelho, sempre lembrando, a cor vermelha. Falar para a criança que cor é. Aí eles vão rasgar. Peço que vocês falem, rasgue mais esse pedacinho, ó. Deixe pequenininho, tá bom? Rasgar bastante. Quando vocês terminarem, não joguem esses papeizinhos vermelhos fora, pois amanhã, na nossa próxima atividade, nós vamos ocupar, tá bom? Então, peço que vocês mostrem as cores para as crianças. No caso, a cor vermelha, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Eu estou morrendo de saudades.